Pessoal, tô super feliz de estar recebendo aqui essa atriz maravilhosa, querida, Elisabeth Savala. Bom dia! Bem-vinda. Ah, vou ganhar até um abraço, gente. As vacinadas e testadas se abraçam. Porque a gente ficou o tempo todo. A gente ficou o tempo todo, não foi? Há umas duas vezes, pelo menos, nós nos encontramos. Só aqui pelo telão, né? Pelo telão, né? Aí é bom poder te encontrar. É muito bom mesmo. Essa é uma quinta-feira, que a gente adora trazer alguém especial aqui, porque é o dia do nosso TBT, dia que a gente volta ao passado, de alguma maneira. Eu sei que você vive muito presente, mas você é um pouquinho saudosista de vez em quando? Ah, quem não é, né? Eu acho que nesse momento de pandemia, então, todos fomos, né? Porque a gente lavava, passava, cozinhava, passava pano de chão, fazia tudo. E quando chegava três horas da tarde, tava passando, e tava muito bom, e o chocolate com pimenta na viva. Então, agora acabou o serviço. E era a hora que a gente ia... Depois teve pega-pega, você não saiu do ar, né? Você foi ficando, né? Ainda bem, né? Muito bom, pra nós é ótimo. Ainda bem que a gente tá trabalhando, né? Olha só, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar aqui no nosso TBT do Encontro, umas imagens que a gente separou. São nove, é pouco diante de tudo que você já fez, né? Mas a gente resolveu montar aqui um painel pra você. E a gente começou com a Malvina, em 1975, de Gabriela, depois a Lili, em 1977, do Astro, depois a Karina, em Pairó, em 1979, depois a Auxiliadora, em 4x4, Jezebel, em Chocolate com Pimenta, uma delícia. Depois Socorro, em Caras e Bocas, em 2009, a Márcia, em Amor à Vida, 2013, Cunegundes, Dieta Mundo Bom, maravilhosa, e a Arlete, em Pega-Pega, em 2017. A gente foi vendo uma mulher que foi mudando, assim, os personagens foram acompanhando essa mulher que foi, de uma maneira geral, mudou muito nesses 40 e poucos anos que você tem de carreira, né? Tem 47 TV Globo. Meu Deus, 47 aqui, então, quer dizer, quase 50 anos. É, quase 50 anos, é, houve uma modificação bem grande dessa mulher, né? Interessante. Ela mais bonitinha quando era jovem, mas vai fazer o quê? Só tem um jeito de permanecer eternamente jovem. Morrer jovem. Fora isso, amor. Nós não queremos isso. Não tem. Não, mas eu tô dizendo assim, nós mulheres, ao longo das décadas, fomos mudando muito, né? Com certeza. Eu estreei com o personagem que era Malvira, que ela era uma revolucionária. Ela já era à frente, né? É verdade. Ela era à frente do tempo dela e etc, tal, tal, tal. Ela era realmente revolucionária. Ela não se conformava com o fato do pai querer que ela se casasse com o fazendeiro e repetisse a história da mãe. Ela queria ter a história dela própria. Então, acho que eu tive muito essa sorte de estar nesse momento. Ou você foi impondo algo que era seu, aos seus personagens? Porque a gente sempre... Você deve, de alguma maneira, contribuir para o personagem, né? Eu gosto de mulheres fortes, viu? Para dizer a verdade. Acho que eu também sou um pouco forte. Acho que somos fortes. Só nascer aqui nesse país e continuar viva e ir lutando da gente que a gente luta, né? Pegando ônibus todo dia. Eu acho que... Bom, depois eu falo desse personagem atual que tem muito a ver com isso. Mas eu acho que mulheres fortes, e elas sempre existiram e sempre existirão, mudam a história da vida de cada um de nós e mudam a história do país também, né? Com certeza. Eu adorava ver a Karina, porque até acho que é ela que estava no ar. Porque ela é bailarina e nessa época eu fazia dança. Ah, você. Então, era maravilhoso. Agora, me lembro muito quando você veio aqui ainda no início do programa com a Márcia, em 2013, porque foi o seguinte, a gente queria fazer uma brincadeira e botar umas flores em algumas pessoas da plateia. Não tinha, porque ela resolveu botar... Olha, foi... A gente resolveu botar uma flor no cabelo e esgotou em todo o comércio. Você lembra disso? A gente não tinha... Foi, não tinha mais flor no mercado.